Guilherme Queiroz Railan chegou mais atrás Foi carregando Dois em cima dele, passou bem, bateu pro gol Gol Do Grêmio Novo Horizontino Railan, camisa Oito, foi passando Ali, fez a infiltração pelo Meio da defesa, carregou Bateu com a perna canhota Bateu colocadinho ali no canto direito Do Cleber Alves E abre o placar aqui no Estádio Décio Vita com nove Minutos deste primeiro tempo Jobinho Tentou o toque no meio pro Thiago Santos Bola recuada, dominou ali O Sandro Costa, o chute Pro gol, bola desviada No meio do caminho pelo Guilherme Teixeira Linha de fundo É escanteio Pro Rio Branco Mas ainda é Rio Branco Wendel, novo cruzamento Olha o toque de cabeça Pro gol A bola vai pela linha de fundo É só tiro de meta Pra cobrança do Veloso Bola na esquerda Pro Nicolás Passou bem o Nicolás Olha o cruzamento Ninguém chegou pra completar Ninguém completou o cruzamento do Nicolás A bola passou ali pelo Veloso E parece que ele desviou ainda na bola O Pereira tenta a finta Carregou Voltou mais atrás pro Carlinhos Tentou segurar o Carlinhos Bateu de longe pra fora É, pegou firme ali o Carlinhos Bateu com confiança com a perna esquerda O Pereira recebe de volta Olha lá do outro lado Inverte pro Lucas Neve Então ele domina bem Tocou no meio pro Guilherme Queiroz Guilherme Queiroz segurou Voltou Carlinhos arriscou de novo De longe A bola bate na trave A bola beliscou Travessão do Kleber Alves Outro chute de longe Do Carlinhos Guilherme Queiroz Botou na frente Passou bem pelo Emerson Foi carregando Chegou na área Pereira pede no meio Olha a bola pro Pereira Gol Do Grêmio Novo Horizontino Pereira Camisa 10 Depois da jogada Aqui pela direita Do Guilherme Queiroz Nicolas Boa jogada do Nicolas Passou pelo Guilherme Teixeira Olha o cruzamento na área Do toque de cabeça Veloço Incrível A cabeçada Me pareceu ali Do Thiago Santos O Veloso Defendeu ali De uma forma Espetacular O Ápito Manda o jogo seguir Vem de novo Rio Branco Olha o levantamento Ali na área Fernando dominou Esperou Bateu O Veloso Agora Defendeu Com o pé O goleiro Do Grêmio Novo Horizontino As duas equipes Voltam Sem alterações No intervalo Olha a bola Enfiada Pro Guilherme Queiroz Ele segurou Rolou Atrás Olha a chegada Do Ray Lá bateu Defendeu Ali o Kleber Alves Já na primeira Chegada Do Grêmio Novo Horizontino Com 15 Segundos Autorizar a cobrança Lá vai o Ramos Bate no meio Da área O toque de cabeça Vai pra fora Foi O Mota Camisa 4 Arriscou Emerson De longe A bola Passa A esquerda Do gol Do Veloso É só Tiro de meta Pro Grêmio Novo Horizontino Já já A gente confirma Pra você Olha o cruzamento Na área O toque de cabeça Veloso Tira Dali o dedo Toque De cabeça Ali no meio Da área O Veloso Pra tirar o perigo Dali Diegão Volta Tudo ali Pro Mota Mota faz O cruzamento Na área Olha o domínio Ali do Rio Branco A bola vai sobrar Olha o gol Goool Do Rio Branco Olha a falta Pro Rio Branco Cobrar Ramos Cobra direto Ali pra área A bola escapou Voltou Olha a chegada Do Rio Branco Com quase Quase o Jobinho Completa pro gol Ele já se manda Pro ataque Ele recebeu De volta Adiantou Ali Passou Bem pela marcação Zagueirão Mota Carregou Entrou na área Bateu Cruzado A bola A bola Passou Vencer fora Vencer fora de casa Dentro de casa A gente se fortalece Muito mais Veloso Hoje um jogo duríssimo Jogo de 6 pontos Praticamente Conquistar a vitória Fora de casa É verdade A gente sabia da importância Do resultado Já vista que a gente Não tinha conseguido Fazer a nossa obrigação Que era a vitória Dentro de casa A gente sabia da importância Desse jogo Até pelo adversário Se encontrar na nossa frente Então acho que Foi um jogo difícil Complicado Mas Deus nos abençoe No final Que nós conseguimos Um resultado positivo Olha Um jogo difícil O Rio Branco É uma equipe Tecnicamente muito boa A gente sabia Que vinha De uma pressão Até porque Vinha de dois Resultados negativos Mas foi uma equipe Que no início Ela foi surpreendida Até pela qualidade Dos nossos jogadores E depois de 2x0 Ela veio em cima E a gente teve A infelicidade também Na segunda parte do jogo A chuva que caiu Dificultou o nosso contra-ataque Eu acho que se a gente Tivesse um campo seco A gente poderia Sofrer menos Do que a gente sofreu Acho que isso é Mérito dos atletas também Que soube suportar o jogo Um jogo difícil Defensivamente Mas a equipe suportou bem Isso nos dá uma condição De pensar coisas boas Para frente Eu acredito que esse jogo Pode ser um divisor de águas Um jogo que a gente Ganha fora E depois nós temos Uma sequência em casa Então estamos na briga Felizmente esse resultado Vem num momento muito bom E tomara a Deus Que daqui para frente A gente consiga Sempre estar próximo Dos...